Olá família, sejam bem-vindos a The Box. Simplesmente o cara já aparece sem já. Flashback. Vamos começar o vídeo assim, igual um idiota. End of Flashback. The Box foi um jogo criado em 5 dias. Basicamente ele mostra uma caixa estranha que é entregue em sua casa no meio da noite. Você leva pra dentro sem saber o que poderia ser e abre a caixa pra descobrir algo. Deu pra entender né? Basicamente a gente recebe uma caixa no meio da noite do nada e tem algo lá dentro. E o que que tem lá? É isso que a gente vai descobrir agora. Bom, eu não tô esperando nada muito wow. Um jogo muito bom porque foi criado em 5 dias. Eu não sei porque tanta pressa. Eu poderia ter esperado um pouco mais. Puta família. O jogo ele tá wide mano. Ah velho, por isso que é foda ser monitor aqui mano. Quando o jogo ele não tem a opção de deixar a janela, eu tenho que ficar todo wide mano. Enfim, por enquanto não tem nada demais. É só texto aparecendo, vamos ver. Ah não, tá de boa. Tá de boa. Ó, quem é? Pelo amor de Deus. E que horas são mano? Meio... Ó, peraí. Eu vou colocar aqui pra vocês verem a tela inteira mano. Meio dia e 32. Deve ser tipo meia noite e 32. Bom, eu vou deixar cortadinho aqui. Se aparecer alguma coisa nos cantos eu mostro pra vocês. Vambora. Quem é você moça? Por que que você tá na minha casa? E por que que seu cabelo entra por dentro do sutiã? O que tá acontecendo? Fala. Opa, calma lá. Nossa, o gráfico tá bonito né? Pra um... Nossa, não tem legenda mano. Deixa eu ver se eu entendo. Entendi. Fala, provavelmente é minha esposa né mano. Não dá pra interagir com ela. Não dá pra fazer nada. O que que temos aqui? Lady, você deixou ligado o fogão. Não tem nenhuma panela ali. Tá gastando tudo o nosso gás. Foda-se. Ô meu Deus do céu. Bom, o que mais temos aqui mano? Dá pra abrir? Não. Tá, aqui ó. Meia noite e trinta e dois. Eu acho que é meia noite e trinta e dois velho. Eu acredito que seja. Pra dar mais emoção. O que? Tá, tá de noite. Então é meia noite mesmo mano. Hello? Hello? Hello, quem é? Uh, isso não é meu. Isso é meu? Huh, não tem um label. Alguém só deixou uma caixa random na minha porta? Recebi uma caixa aleatória. Bom, vamos ver o que temos. Vamos ver o que temos. Cheirei né, pra ver se não era alguma coisa errada. O único problema é que o Correios não entrega depois das seis da tarde né. Então só é isso que me deixa meio encabulado. Ô meu, onde que eu deixo a caixa mano? Meu pai amado. Aí, tá vendo? Tá vendo? Precisa de um pôster desse mano? Do satanás. Ele chama. Tá vendo? Ele chama a coisa ruim. Por que que não coloca Nossa Senhora de Rita de Cássia, por exemplo mano? Não, tem que ser mano. O cara pegando com sangue na cara. Beleza. Onde que eu deixo essa caixa? Pelo amor de Deus. Tá pesado mano. Tô segurando aqui faz cinco minutos. Pera aí. Cleide, tudo bem meu bem? Olha aqui ó, chegou. O que é isso? O que está dentro? Não sei. Tem vento. Vamos abrir então. Vamos só pegar um pique. Tem que ser um porco? Ele falou. Tá. Onde que eu boto então a caixa? Fala aí Cleide, onde que você prefere que eu coloque a caixa aqui tá bom? Não? Meu Deus do céu. Eu liguei a flashlight como mano? Com a boca né? Onde que bota isso aqui? Pelo amor de Deus. Cleide, tá apertado aqui. Tá pesado aliás. Tá, minha caixa de estimação. Vou levar ela pra todos os lugares agora. Vou tomar um banho com ela. Escovar o dente com ela. Tá, aqui onde eu tava já? É meu estúdio né mano? Não, não é meu estúdio não. É só um quartinho. Beleza. E eu aqui com a caixa na mão ainda né? Sem pressa. Uma hora depois. Pera aí mano, deixa eu ver aqui no site vai. Ah, WSD pra mover. F flashlight, mouse e olhe. E cadê o botão de deixar a caixa? Ok. Aparentemente é só vir aqui ó. Deixar aqui perto do sofá. Pelo que eu tava vendo. Era isso. Mas ele resolveu não funcionar aqui no meu né mano? Funciona de todo mundo. Todo mundo. O meu não vai dar. Três horas depois. Mano, que porra é essa velho? O que que eu faço mano? Aí tá vendo mano? Vai dar chance pra um jogo de filha da puta? Ô mano, não é possível. Mano, tá vendo? Você vai fazer o bagulho em cinco dias? Dá nisso. Precisa fazer em cinco dias? Aí ó. Aí não funciona. Tô aqui tentando colocar essa boda, essa caixa no chão mano. Você não deixa. Desgra... Nossa mano. Que vontade de enfiar o mouse no cu. Caralho, eu pensei que ia tomar um susto ali mano. No fim, mas não tem... Não teve nada. Tem nada na caixa. Tá. Cleide. Cleide o nome dela? Nossa. Não lembro. Ok. Nada na caixa. Então. Vamos tampar de novo e jogar no lixo? O que que vocês acham hein galera? Honey. Ok. Vamos olhar isso. Olha isso. Ok, isso é muito estranho. Ok, isso é muito estranho. Eu não consigo ver lá embaixo. Eu não consigo ver lá embaixo. O que que tem dentro da caixa? Talvez um... Um... Balte. Cleide, vem aqui comigo ver o que que é... Epa. Café? Hum. Tá. Ninguém mano. Tem nada aqui velho. Tem nada na caixa. Tá, não quero mais café. Dá pra interagir? Deu. Ok. Meu Deus, eu já não tenho café lá embaixo. Hã? Ah, um buraco negro. Caramba. Agora... Bem que eu percebi que ela não tinha fumo. Oi? Oi? Repete, eu não ouvi. É que eu tava falando. Eu tava falando. Eu tinha que interromper. Fala de novo. Você é careca. Hoje em dia, comunicação com as esposas tá cada dia mais difícil nessa quarentena, mano. Peraí, vou tentar jogar outra xícara ali, só pra confirmar se é isso mesmo. Não dá. Não dá. Então vou jogar você, Cleide. Vem cá. Fazer um teste. Bota a perninha ali, mano. Só pra ver como que é. O que que eu faço? Dá pra fazer mais nada. Deixa eu pegar algum outro... Alguma outra coisa ali pra jogar. Beleza, vou jogar o meu celular. Boa. Puta, eu não sei se eu deveria fazer isso, mano. Lá, peguei o celular. Eita, porra. Será que eu vou ligar pra polícia? Meu Deus do céu, velho. De quem que é essa caixa? Caixa da Deep Web, que os caras mandam pra mim. Acho que eles erraram o endereço. Peraí, WhatsApp. Tô investigando a caixa. Opa. O celular tá na mão. Pra quê? Eita. Uma cabeça! Preta! Sim, é uma cabeça, Cleide. Mano, é um portal pro além, velho, essa caixa. Nossa, é uma cabeça mesmo. É o cara me olhando, mano. Tira a foto! Não, não, não. Isso não pode ser real. Por que há uma pessoa nos olhando por essa caixa? Isso tem que ser algum tipo de brincadeira. É uma piada, mas quem faria uma trollagem dessa, mano? Meu Deus, é um moleque lá do YouTube, mano. Que ele se envia na caixa pros outros, mano. Olha as ideias dele. Veio parar aqui agora. Tá bom, tô vendo aí, ó. Pronto, tá filmado. Like lá, mano, no canal dele. Eba, você é bom demais, hein, na trollagem. Uau, uau. Eu acho que eu vou sair daqui, família. Eu vou embora, chega. Não tá dando mais. A Cleide acha que isso é normal. Eu não acho. Só a cabeça preta aqui, mano. Deus, o que eu faço com esse celular? Flashlight. Ah, beleza. Acendi a luz, é verdade. Nossa, mano. Ele tá numa sombra absurda. Nem a luz entra nele, ó. Não dá pra pegar nada. Alá! What the fuck was that? Ai, velho. O Cleide sai do lugar, mano. A gente acabou de ouvir um vidro quebrando. Você nem vai ver. Ei! Tá abriu a porta sozinho. Tá. Bom, eu vou embora então, hein. Tá bom? Você não quer vir, não? Ei! Não quer vir? Eu tô indo, hein, mano. Tá bom. Vou embora. Vou embora. Tá, como que entra no carro? Dá pra entrar no carro? Eita, mano. Não dá, velho. Tá, então eu vou entrar lá e vou interagir com aquela janela que quebrou, mano. Vamos ver o que que dá. Onde que foi? Foi aqui. Meu pai amado. Meu pai amado. Meu pai amado. Cadê? Cadê a pedra então que o cara jogou, né? Alguém deu um soco. Deu um soco e saiu correndo. Tem nada aqui dentro? Foi você? O que ele falou? Não tire os olhos dele, eu falei. A mãozinha dele, mano, tá tremendo, velho. O que tá acontecendo? Tá nervoso? Você tá com medo de mim, mano? Relaxa, eu sou do bem, mano. Você que não, né? Você saiu de um buraco negro e tá aí. Enfim, Cleide, agora eu tô indo nessa. Agora que ele botou as mãozinhas pra fora, chega. Putz, era isso mesmo. Meu Deus, fugi. Uau. Olha, pô, um jogo de cinco dias parece que tá interessante, né? Mudou de cenário. Oi. Por que eu saí de casa? Eu tinha que ter ouvido, mano. David, come home now. I fell asleep. The thing from the boss is gone. I don't know if... Hello? Ela falou pra voltar pra casa. O que você quer que eu saí de casa? Eu falei pra você ficar olhando isso. Eu tô voltando. Tô tentando encontrar um lugar seguro. Tá, tô voltando. Mano, encontre um lugar seguro. O céu, mano, tá... Vai. Meu Deus, voltei pra casa, família. É agora. É agora. Ficou mais escuro ainda, mano. Será que aquela hora era realmente meio-dia? Será que era meio-dia? Porque agora tá bem mais escuro do que antes, mano. Tá. Eu vou entrar em casa. O cara vai tá me esperando todo escurão assim, velho. Meu Deus, até a luz tá... Ai! Meu Deus! Matou... Caralho! Matou, mano, minha esposa. Porra, Cleide! Por que você não foi comigo, velho? Cadê? Aqui. Cadê ele? Tá aqui? Não. Meu Deus, olha o que ele fez. Ele saiu da caixa, velho. Nada demais. Não era aqui que tava a caixa quebrada... A janela quebrada, não. Meu... Mano, o cara jogou a cadeira na janela, velho. Por que ele faz isso? Ô, Cleide! Cleide, Cleide! Ele te matou com uma bola de basquete? É ele? É ele? Cadê? Cadê? Cadê ele? Peraí, Cleide. Acorda, faz alguma coisa. Morreu. Morreu, família. Fodeu, 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 fodeu. Agora eu sou o próximo. Fodeu. A música tá aumentando. Ah, era isso? E esse é o fim. Nossa, era isso? Ah, no fim do mundo. Nossa, mano. Ele poderia ter pelo menos colocado um... Enfim, mano. Bom jogo aí. Pra quem fez em cinco dias. Tá aceitável. Tá legal. Mas não me deu susto. Me deu susto antes do cara... Do cara vir me bater, na verdade, mano. Mas enfim, mano. Era isso. Então a gente descobriu o que tinha na caixa. Um homem. Amelie, então foi isso, mano. Foi um jogo curto, né? Falei pra vocês não esperarem muita coisa. Porque foi um jogo muito rápido de ser feito. Eu não sei por que tanta pressa também dele. Mas enfim, legal. Legal. Gostei. Fiquei meia hora tentando botar a caixa no chão, né? Depois que fui descobrir que era só apertar aí. Mas tá tudo certo. Bom, foi isso. Pra quem quiser, The Box. Tá aí, mano. Deixa eu ir nessa, então. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês.